Olha, então, devido ao crescimento de arrombamentos na cidade, assaltos, enfim, o presidente da CEI, o Luiz Ribeiro, ele fala da importância que é a criação desse novo sistema de câmaras no comércio Itabonese. Ribeiro, qual a importância desse trabalho? Oswaldo, olha, a Associação Comercial, ela tem se preocupado, de modo geral, com os empresários, com os comerciantes da nossa cidade. E hoje, uma ferramenta importante que você tem é o serviço de câmaras que você pode colocar em todos os estabelecimentos, principalmente os estabelecimentos comerciais que vêm sofrendo algum dano de arrombamento e que isso registra para o empresário, para o comerciante, registra através das imagens o fato. Mas isso também é um fato que a Associação tem chamado a atenção para os usuários, os consumidores que vão fazer uso de empreendimento, de comércio, que tem esse sistema, o cuidado com as senhas. Então, ter cuidado com os caixas, com os check-outs, onde está sendo monitorado, para que possa preservar a sua senha, porque é um problema também que a Associação se preocupa com o consumidor para não ter problema no futuro. Então, nós nos preocupamos com a segurança que todo empresário, eu acho que deve ter, nos seus estabelecimentos comerciais, mas nos preocupamos também com usuários, consumidores, que precisam ter, sobretudo onde tem as câmaras de alta definição, que ela de cima, ela consegue captar a senha que você está digitando. Então, é uma segurança para que evite problema para ambas as partes, o comércio, o comerciante e os usuários. Então, ao digitar a sua senha nos caixas de supermercado, de empresas que têm o monitoramento em cima, você procure preservar a sua senha para que as câmaras não gravem a sua senha. Qual é a preocupação da SEI junto com a polícia? Quais as discussões que vocês estão tendo nesse sentido? Olha, Oswaldo, nós estamos mantendo contato e procurando, de uma forma, ver com a polícia civil que tem investigado esses casos, para que a gente possa tentar minimizar, se não reduzir ao máximo, essa quantidade de arrombamentos e de casos de pequenos furtos nas empresas comerciais. Quando você fala dos cuidados para o consumidor, é devido à potência dessas câmaras de alta definição? Isso, as câmaras de alta definição, que ela capta a senha do usuário. Então, para isso, é importante que você, como consumidor, tenha esse cuidado de estar ali no estabelecimento, digitando sua senha e procurando preservá-la, colocando a mão para que a sua senha não seja exposta para quem está por trás das câmaras. Muito bem. Então, é importante o presidente da SEI, o Luiz Ribeiro, falando da importância da instalação dessas câmaras no comércio itabunense. Com as imagens de Raimundo Messias, Oswaldo Bispo para o Balanço Geral.